Hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores alternativas de softbox pra você fazer a iluminação dos seus vídeos e ter muito mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago um monte de dicas pra você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja eles gravando com câmera de entrada, câmera profissional ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando o seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo! Sem dúvidas, um dos pontos principais pra você ter qualidade nos seus vídeos é uma boa iluminação. Então você saber que tipo de equipamento, que tipo de posicionamento de luz fazer no seu vídeo ele vai trazer muito mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. Então hoje eu vou mostrar as melhores alternativas do softbox. O softbox é aquele quadrado, equipamento padrão pra iluminação de vídeos. Então hoje eu vou mostrar algumas alternativas bem mais baratas do que o softbox mas que também trazem muita qualidade. Vamos lá! E a primeira alternativa, eu já falei bastante dela aqui no canal tem um vídeo também só sobre ela que é esse LED linear de 9 watts vende em qualquer lugar, material de construção, mercado, você encontra. Normalmente ela é utilizada na cozinha, pra você colocar na bancada da cozinha mas a gente consegue utilizar ela muito bem pra gravar os vídeos de conteúdo. Ela é uma luz branca, muito bonita por sinal você consegue, olha só, clarear bem a cena eu por sinal estou utilizando uma aqui na minha lateral como luz de preenchimento a luz que está vindo desse lado aqui ela está bem afastada só pra fazer o preenchimento da minha outra luz principal que está desse lado aqui. Mas olha só é um LED bem bonito uma luz branca luz fria e dá essa claridade uma boa claridade pra você iluminar os seus vídeos de conteúdo e ter mais qualidade. Um LED desse aqui está custando por volta de 50, 60 reais como eu falei, você encontra em qualquer lugar eu comprei a minha no mercado então você também pode encontrar ela aí até na internet também tem se você quiser dar um confere tem link dela aí na descrição mas é uma excelente alternativa do Softbox gastando pouca grana. A segunda alternativa também você pode encontrar em qualquer lugar que é uma lâmpada comum uma lâmpada de LED comum eu fiz aqui uma extensão com soquete comum também E27 pra fazer essa conexão aqui só que qual que é o segredo agora disso aqui se tornar uma boa luz pra gravar vídeos de conteúdo ela já tem aqui esse plástico aqui é um pequeno difusor pra você deixar a luz mais suave mas não é não é suficiente não vai trazer qualidade pra vídeos então o que você vai fazer? utilizar mais um difusor colocar mais um difusor nessa lâmpada aqui eu tenho um esse aqui é um difusor próprio mas você pode utilizar tecido tecido branco TNT papel manteiga até mesmo papel toalha você consegue utilizar como difusor de luz então o que você vai fazer? você vai colocar em volta da luz tá? dessa maneira aqui e deu isso aqui olha só a luz que dá bem suave tá? eu tô olhando aqui o retorno no celular mas olha só como ela traz mais suavidade utilizando o difusor tirar aqui pra vocês ter uma noção da diferença tá? aqui tá o difusor e olha só como ela fica uma luz mais dura ela estoura mais no rosto na claridade ela estoura mais então você utilizar um difusor que nem eu falei pode ser tecido TNT papel papel manteiga papel toalha também serve pra você conseguir deixar a sua luz mais difusa mais suave então alternativa extremamente barata também uma lâmpada dessa custa 40 reais vai gastar aí mais uns 5 reais de fio uns 5 reais de tecido e consegue fazer uma luz muito boa aí você pendura ela em algum lugar deixa na sua frente pra fazer a iluminação dos seus vídeos e a terceira alternativa do softbox pra você gastar menos e ter uma boa luz é utilizar uma china ball um balão chinês como é conhecido tá? esse aqui eu vou colocar aqui na tela pra vocês terem uma noção do que eu tô falando ele o que ele tem? ele é uma bola de papel tá? esse papel é tipo um papel manteiga você coloca a lâmpada dentro dele qualquer lâmpada pode ser aquela que eu acabei de mostrar esse balão chinês vai clarear e vai trazer uma luz suave também que é o segredo da luz pra você ter uma boa luz é deixar ela de forma mais suave tá ok? então o balão chinês consegue fazer isso por ter esse papel ali pra difundir a luz e deixar ela mais suave trazendo mais qualidade pros nossos vídeos e é isso aí pessoal dicas rápidas pra vocês terem uma alternativa aí né pra quem não quer comprar um equipamento caro não quer comprar um softbox dessa forma aqui média que vocês vão gastar aí né cada alternativa desta custa aí 50, 60 reais então dá pra você ter uma boa luz gastando bem pouco se você ficou com alguma dúvida já sabe deixa aí nos comentários que eu vou te responder se gostou do vídeo deixa aquele like também pra ajudar o canal se ainda não se inscreveu clica aí no botão inscreva-se e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.